Porto e Lisboa estão unidas contra a redução das linhas aéreas da TAP a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. No final da cimeira desta quarta-feira, que juntou as duas áreas metropolitanas na capital, Hermínio Loureiro e Basílio Horta sublinharam a importância da manutenção dos voos para Barcelona, Bruxelas, Roma e Milão. As rotas que foram suspensas são muito importantes do ponto de vista político, mas também do ponto de vista económico. Nós estamos a falar de rotas para Milão, onde o setor do calçado, o setor têxtil, o setor do vestuário tem uma importância fundamental. Vamos aguardar que a TAP nos explique qual é a sua estratégia e que até lá possa reconsiderar essa mesma estratégia para bem do país. É necessário que a oferta nos transportes aéreos não seja diminuída e se há low costes que querem fazer isso, isso é com elas. Agora, quando nós temos uma companhia onde o Estado agora tem 50%, é evidente que há interesses públicos relevantes que têm que ser acautelados e protegidos. No início de março, o Conselho Metropolitano do Porto espera reunir-se com a administração da TAP para perceber as razões que levaram à supressão de quatro rotas no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Recorde-se que este encontro estava marcado para esta segunda-feira, mas acabou por ser adiado pela transportadora aérea portuguesa.